Desejo de saúde, caros ucranianos. Hoje, realizei uma reunião do Quartel General, a 44ª este ano. O tema é claro. Antes de mais, é Beiket, Kremina e Dombas em geral. Possíveis ações do inimigo na direção oriental e as nossas ações. Ouvimos os comandantes, decidimos os passos para o futuro mais próximo. Continuamos a preparar as forças de defesa e segurança da Ucrânia para o próximo ano. Deve ser um ano decisivo. Compreendemos os riscos do inverno, compreendemos o que temos de fazer na primavera e por isso compreendemos os resultados que todo o setor da defesa e segurança tem de demonstrar. Separadamente, discutimos o fornecimento de munições e a reparação de equipamento militar. A propósito, gostaria de agradecer aos nossos especialistas, a todos os nossos parceiros, a todos os envolvidos no trabalho relevante. Conseguimos criar tal sistema para não só devolver o equipamento reparado ao campo de batalha, mas também para levar o equipamento troféu do campo de batalha e colocá-lo ao serviço do nosso Estado. Este é um resultado muito importante do ano e todos aqueles que participaram estão realmente bem feitos. Hoje falei com o primeiro-ministro de Itália. Agradeci pelo já prestado e pelo novo apoio. A senhora Meloni informou que a questão da defesa aérea para a Ucrânia estava a ser considerada e nós coordenámos os nossos passos. Acredito que o apoio italiano nos permitirá reforçar a proteção dos céus ucranianos. É claro que discutimos os nossos planos diplomáticos para os próximos meses e também as ameaças de inverno, que estou certo de que venceremos juntos. Hoje, realizei uma reunião sobre o trabalho do sistema bancário e a nossa cooperação com o FMI. Temos de proporcionar ainda mais oportunidades aos ucranianos no próximo ano e garantir a força dos nossos sistemas, bancário e financeiro. Falei também com o chefe do maior fundo de investimento do mundo BlackRock. Recebi outra confirmação de que os negócios do mundo desenvolvido acreditam na nossa vitória e estão prontos a investir na nossa reconstrução. Os especialistas desta empresa já estão a ajudar a Ucrânia a estruturar o fundo para a reconstrução do nosso Estado. E já estamos a preparar a nossa participação no Fórum Económico Mundial em Davos. A posição e as perspectivas da Ucrânia serão aí apresentadas. Em geral, esta semana será importante para a Ucrânia do ponto de vista político. Estamos a entrar no próximo ano e temos de manter o entendimento comum dos nossos objetivos nacionais. Naturalmente, isto é a libertação da nossa terra do inimigo, bem como a restauração da Ucrânia, o regresso do nosso povo a casa, uma maior aproximação do nosso Estado com parceiro-chave, a abertura de novas oportunidades para a Ucrânia no mundo. Todas estas são as tarefas para o futuro próximo. E não só para o Estado, mas também para todos e cada um de nós. Em breve apresentarei a minha opinião sobre a execução destas tarefas no discurso anual ao Verkov narrado sobre a situação externa e interna da Ucrânia. Quero que este discurso não seja um relatório, mas sim a nossa conversa sobre o próximo ano. Agradeço a todos os que trabalham para o bem da Ucrânia. Agradeço a todos os que lutam pela nossa independência. Agradeço a todas as unidades das nossas forças de defesa que aproximam a derrota do inimigo. Glória à Ucrânia!